Aham, aqui é o relato da invasão, certo? Tipo beirada, né não? Esneguinho do morro Aê, negócio é o seguinte, a tendência do balgão é ser piorada Mas nós tá firmão, fortão, sendo quem nós é É, com o maior orgulho de ser negro, falou? Até umas horas Aê, quem tá com nós? É um jeito só, é com quem sou É meus baratos, é nem foi de luxo, é nem tibitu A vida é diferente, o cenário é o terceiro mundo Condomínio fechado, proteção dos fardados Viajar de importado e ser bem classificado Pelo contrário, me lembro até hoje Vila Gustavo, a casa de tijolo e barro Devia ter uns 4x4, não convidaram pra fazer uns comercial Nem tá na capa das cordiga e ser cartão postal Festinha, todo final de semana, play center Pesada, mac, lanche, roupa nova, presente O que minha mãe podia dar uma vez por ano Eu via na televisão alguém sorrindo e gozando Não sou o perfil que as fote quer da revista Vem, paga um pau e pá, manda das entrevista Nem me enquadro nos padrões de beleza total Pra sorrir pra burguesia de domingo nos canal Pros PM, a chave nos enquadra geral Os executivos é só mais um suspeito no local Minhas escolas, não foi os colégios particular Beto Carreiro, quadra de tênis pra me treinar É meu barato na fogueira com o sermão Toma o vinho e ainda não fez o banheiro Xiii, vai no saqueiro Pega ali água no poço, trilha esse caminho Filho, toma banho de canequinha Pra alguns causou arrepio Mas é a verdade, foi embaçado lá do obscuro No primavera em Guarulhos, o zubá que foi duro Cabelo crespo, tela escura, é mau orgulho Sou preto de favela, truta, sentimento puro Nunca acomodado com os baratos, certo morô Mas com meu orgulho próprio, com quem sou? Com quem sou? Com quem sou? É os bagulho que na minha mente fica gravado Eu lá no Guansã, jogando bola descalço Sonhando acordado, o Rei Pelé favelado Dibrando a fome disfarça, no meu primeiro ato É embaçado, na TV vejo ouço o fato O moleque é morto, roubando arroz no mercado Onde eu me encaixo, olhando pro meu barraco Vendo os rato correndo por cima do meu armário Os fio é tudo embolado, encanamento improvisado Geladeira de astro, na porta tem um elástico Olha a nossa rua, elegância finotada Não tem iluminação, não tem um asfalto Causa revolta em mim, os boys no pano Seus pano da hora e os boots do ano Só de Nike no pé, as melhores no corpo Há cem marca que eu uso, tiro o sorriso do meu rosto Festa é luxo, pra mim é mó interlúdio Na frente de uma mansão, os neguinhos causam susto Carro importado, blindado, por ser muito louco Só que eu não me iludo com seu ouro de tolo Você esperava, é bem na minha mão Oitão, mas tô firmão, trampando numa construção Quero ser o exemplo digno com meu irmão Mostrar que os problemas da trilha tem solução É Deus deu a vida, com ela o dom O meu é ser guerreiro e fazer um som Esquecer o lado ruim, cultivar os lados bom Eu sou revoltado, mas tenho coração Agradeço minha coroa que me ensinou, me criou Por isso sou feliz, então é com quem sou Aê, o som já tá dizendo mano, sou quem sou Mais um humilde papelado maloqueiro Aê, não tem dinheiro, mas tem talento morô Aê, chega com Deus Sou quem sou, eu e minha família A quadrilha está unida, ideologia, ativista Então chega galego, que é desse jeito Oh, lado oposto, nativa, revira, volta, mapa Essa é a família, demorou chão Sempre correndo atrás dos objetivos Não esperando nada cair do céu Só o que vai cair do céu é água E de vez em quando os aviões firmou Aê, papai noel não cola na favela Pra entregar o presente dos favelados Mas aê, sou quem sou irmão Mais um humilde guerreiro Quer me trombar na minha quebrada Eu te falo Aê, já sã na favela Sou quem sou, outros caras É nóis Sou quem sou, morô Sou quem sou Sou quem sou E os grupos endoidô Ai mano, é uma loucura